Nesse lugar cheio de mistérios, sinto medo dentro de mim Fala o que? Você quer pedir pra eles, pelo amor de Deus, pra gente poder participar? Você tá maluca, né? Não mesmo eu, hein? Tô fora Ah, eu também Calma vocês duas, a gente vai achar um jeito de ir nesse acampamento com eles Você tá com um cara de ainda tendo uma ideia Eu acho que a gente podia... Eu tenho um plano Ok, pode falar o seu Yasmin A gente tem que falar com o professor de Biologia O Geraldo, ele é professor do TJ E daí ele conhece a gente E ainda vai ser nosso profissional no que vem Ele é namorado da Marcela de Português Eu encontrei os dois no cinema Tá, e daí? Ah, a gente pode pedir ajuda pra professora Marcela então Pelo amor de Deus, Rafaela Até parece que ela vai ajudar a gente depois da nota horrorosa que todo mundo tirou em redação Eu duvido Ah, minha nota foi ótima Ai, Bela, dá um tempo Ué, vocês tão falando das notas, eu só falei a minha Ai, tá, da... Rebeca, o que tem a ver as porcarias das notas de redação com que a gente vai ver com a professora Marcela? Ai, eu sei lá Tá, mas a gente vai falar com quem, professor Geraldo ou com a Marcela? Professor Geraldo Ok Tá namorando, tá namorando, tá namorando, tá namorando, tá namorando Ai, tá, mas e o seu, Rebeca? Eu? É, como vai o Rebadri? Rebadri? Rebadri é o shipper deles Rebadri parece nome de remédio Credo, gente, não tinha um shipper melhor pra Rebeca e Adriano? Ai, eu nem tô preocupada com isso, inclusive eu achei ridículo, mas não precisa zoar né Mirella? Ai, desculpa! Não é ridículo não, Rebeca, vocês são tão bonitinhos Obrigado, mãe Oi Yasmin, com quem que você tá falando aí? Eu? Com ninguém, não é nada não É o príncipe misterioso? Quem? Príncipe! Cês tão malucas, eu não sei nem do que cês tão falando Opa! Chegou mensagem? Aham, é o recado da Jade, ela tá confirmando que a comemoração da escola é hoje à noite Nossa, eu esqueci Poxa, eu também, eu prometi pra minha mãe que eu ia ajudar ela a separar as roupas pra doação Ai amiga, explica pra ela que você esqueceu, você tem que ir na comemoração da escola hoje Todas vocês vão? Uhum Vou pra casa meu amor Ah gente, acho que eu tô indo também Tá, espera, espera, espera Que hora que a gente vai se encontrar aqui? Sete e meia, pode ser? Tá, tá Pode Tchau Tchau